Como vai, Valverde vem aí! Vai brilhar nossa estrela, vem comigo, vem ver! Eduardo Valverde é o 13FT, educação e saúde, em primeiro lugar! Segurança e trabalho não vai faltar! É Rondônia pra todos, crescendo sem parar, o povo participando a vida vai melhorar! É Rondônia pra todos, crescendo sem parar, o povo participando a vida vai melhorar!